Quando a esperança de uma noite de amor Que trouxe a vontade para as esperanças Que trouxe a vontade para a esperança Que trouxe a vontade para as esperanças Siga a noite, e se você, eu não vou levar Quando você se for chorar, chorar, chorar Agora me vou gostar, chorar, chorar Quando você se for chorar, chorar, chorar Quando você se for chorar, chorar, chorar Agora me vou gostar, chorar, chorar Eu vou gostar, chorar, chorar Tchau.